Música Nós estamos de volta aqui com a avó Placidina, nesse especial de 20 anos da aviação Cipó. Que honra, né Toledo? 20 anos não é pra qualquer um não, viu? 20 anos, 10 anos que a senhora tá com a gente. Graças a Deus. Essa grande companheira, que eu gosto demais. Eu também, viu? Incluído. E viu o seu sucesso, nesses 10 anos você cresceu muito, cada dia fazendo mais shows, parcerias, sapadarias. Você tá em todo canto, né vó? Inclusive, viu gente? Toma nota dos meus WhatsApp aí, ó. Eu faço inauguração, viu Toledo? Até veloz a senhora faz. Já tentei. Eu faço inauguração de supermercado, sacolão, açougue, padaria, graças a Deus, desembolado. Anota aí, ó. 31 9, 919 1241. Não adianta ligar a cobrar, como não vou atender. Ô vó, e eu fico vendo que a senhora mesmo dessa idade tem o cabelo muito bom, né? É, ué. Cabelo não farta. Nossa, graças a Deus, Toledo. Eu sempre cuidei da saúde, que é cabelo e saúde. Agora, eu sei de quem que você vai falar. Do quê? É um dos piores apelidos que tinha lá na roça, dos carecas. Ah, e o povo fica bravo, né? Eita! Ô, careca! Tem gente que é doente. Por isso que eu passo sempre esse recado da Cártula Zil, por quê? Quem é do interior pode vir pra Belo Horizonte, fica ali no Belvedere, é rapidinho, pertinho do BH Shop, com bons hotéis, a pessoa vem e um dia resolve o problema, volta com o cabelo novo, ó. Ô, Toledo, melhora a saúde da pessoa mental. É, melhora muito. A pessoa enjuvenesce, fica mais novo, mais boto, né? E o cabelo cresce, vó, porque troca o bubo, põe o bubo saudade. Ah, é? O bubo? O bubo. Não é o bobo, é o bubo. O bubo. E aí cresce aquele cabelo bonito. Pois é. A pessoa fica uns 20 anos mais novo, ó. 10 anos. Eu tô falando é verdade, viu, gente? Tô falando é verdade mesmo, a pessoa é nossa mesmo. Ô, vó, então escolhe mais uma matéria pra gente passar agora. Ô, Toledo, quem sabe que você foi fazer uma matéria com as moças aí uns dias pra trás aí, né? Diz que teve uma mulher lá que embrabeceu o ex-marido, é mesmo? É, eu fui perguntar o negócio de marido, que ela não queria que falasse do ex, mas foi engraçado demais. Vamos ver? Vamos. Roda aí, por favor, porque essa matéria ficou legal demais. Isso aí. E aí você, né? Tem que dividir o quê? Entre os meninos, o nosso tóreo e o cabelo? Os meninos no consultório, o café e os meus três filhos. E o marido também, né? Ah, não, Marisa, corta. Eu sou divorciada, o Hugo é minha namorada. É o marido novo, é o marido novo. É o novo marido, é o marido novo. Nossa, Zuzi, não é o meu namorado. Nossa, Zuzi, não é o meu namorado. É, eu vou por isso, porque ficou bom. Pode colocar o Hugo, meu namorado, o marido do Santino e da Casa Grande. É, é. O marido, você corta. É o... Corta aqui, é de trás, que eu não posso nem te lembrar o meu namorado. Fala do meu namorado. Não, coisa de uma mulher de hoje, ué. Eu tô vendo ele aqui, né? Ele tá muito carinhoso pra ser barulhante. Amor, amor, você quer um cafezinho? Amor, vai estudar. Ah, é o meu namorado. É o meu namorado. É o meu namorado. Aí eu falei, esse cara tá muito carinhoso. Sério, é sério. Deve ser alguma coisa, né? Isso aí, já é igual um amigo que levou o amor pra mim em casa. E aí, 30 anos de casar, aí ele lá com o amigo tomando um cafezinho. O amor quer uma água pra mim, falando com a esposa, né? Ô, querida, faz isso. Aí, o amigo achou tão legal, né? Ele falou assim, mãe, que carinho que você tem com a sua mulher. Tá 30 anos de casar. Que bonito. Ficou redondo, velho. Tem peça, né? Esqueci o nome dela. Agora vou retomar aqui. Essa parte ficou boa demais. Ok. E nesse programa especial de 20 anos, estamos recebendo um velho amigo lá de Piracema, compositor e cantor, Fábio Matos. Tá bom, meu irmão? Volta Lerdo. Sim, mesmo. Tudo ótimo. A gente fica muito em contato pelo WhatsApp, né? E você me mandou uma música que eu achei engraçada demais. Que é essa que o camarada liga pra namorada e já tem outro na linha. Sem celular e sem você. O cara fica tão nervoso quando perde ali, o namorado ali, que deixa até o telefone cair, e depois quando ele vai apanhar pega o telefone todo brincado. É, e o Jorge tá falando que tem gente na equipe aí que passou por isso. Eu não gosto de fofoca, então não vou entrar nesses detalhes, não? Mas essa música, quem que fez pra você? Essa música, Tô Lerdo, ela veio pra mim da Bahia, do grupo Ritfix, que é o Nelson Sal, o Jorge Maravilha, o Luciano e o Nando. A composição que foi feita é pra mim e eles me encontraram no Facebook e resolveram fazer essa caridade. Vamos mandar a música pro Fábio Matos, que é a música que começou com a voz dele. E eu gravei essa música com o Gladinho Divinópolis, que é o produtor do Ginegênio, que tá fazendo meu trabalho agora. Legal demais, né? É uma música animada, é a música que pega, né? É aquela música que o pessoal aprende rápido o refrão e pode aí viralizar por esse Brasil inteiro. E é uma coisa que acontece muito hoje, né, Fábio? Porque antigamente só um homem achava que arrumava outra fácil, a mulher ia ficar quieta, né? Exato, exato. E hoje não, o cara deu bobeira, a mulher já tá com outra. A mulher já tá com outra. E já tomando bronca pra não ligar o cara, né? É muita gente que faz isso, a gente faz o show, né? Eu vejo as pessoas às vezes chegando depois do show, lembrando aquela música, assim, sei lá, vem você. Aconteceu comigo, rapaz, eu tenho namorado, uma mulher, vice-versa, uma mulher, né? Então é relativo, acontece hoje no dia a dia, acontece muito. É, eu graças a Deus nunca tive esse problema. Tô namorando assim desde 15 anos de idade, né? Nunca quis ficar longe dela, então evitei esse tipo de problema. Enquanto eu era novo também não tinha celular. Então ia ser diferente. Vamos ouvir então mais um pouco dessa música que tá fazendo sucesso aí com o Fábio Matos. Daqui a pouquinho ele volta falando de planos para o futuro e show. Eu e você. Não custava nada você me avisar que já tinha outro em meu lugar. Eu não queria te perder, não queria te perder. Fiquei sem o celular e sem você. Fiquei sem o celular e sem você. Eu tô gravando aqui nesse lugar tão bonito e o tempo tá doido, né? Ontem tava um solão, hoje choveu e a pista ficou molhada. Eu vou pegar a estrada agora, mas vou pegar tranquilo. Sabe por quê? Porque eu estou numa caminhonete da Raja Aluguel de Veículos. Pneus novinhos, alinhada, balanceada, com todas as revisões feitas na hora certa. Tá aí, eu fico tranquilo. E você, tá assim com a sua empresa? A sua frota tá do jeito que você precisa? Não? Então você tem que trabalhar com a Raja. Que há mais de 26 anos atende bem dentro e fora de Minas Gerais com a mesma eficiência. Principalmente empresas do ramo de mineração. Se você presta serviço pra mineradora ou ter uma mineradora, precisa trabalhar com a Raja. Que ela resolve tudo pra você, faz as adaptações no veículo. E você vai ter tranquilidade pra focar no seu negócio. Sabe por quê? Se você quer tranquilidade, escolhe Raja. Música 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 Legenda Adriana Zanotto